E aí o pessoal do Batalhão de Trânsito fazendo um patrulhamento ali na região do Garavelo, viram um cara sozinho na moto, decidiram abordar, Tenente Dias está aqui comigo. Nessa abordagem, Tenente, como é que foi a conversa, o que vocês descobriram? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Silvia. A equipe, ponta de lança, a equipe de moto, o Batalhão de Trânsito, atendendo a determinação, a operação duas rodas, fez uma abordagem a um cidadão, conduzindo uma moto. E foi encontrado com ele uma porcentagem de entorpecente. Durante a entrevista, foi falado na casa dele que tinha mais, e a equipe deslocou lá até o setor Garavelo, na rua 14C, onde foi encontrado 83 peças, tamanho de tijolos, entre 600 e 1 kg cada peça. em torno dos, hoje avaliado lá que ele falou, uns 100 mil reais. Agora tinha mais gente nessa casa, né? Sim, Natália. Tinha duas moças, uma namorada do rapaz, uma moça de 18 anos, com duas passagens pelo crime de roubo, e a outra moça, esposa de um presidiário, no qual tinha várias porcas também, recheadas de maconha para ser jogada por cima do muro. Pois é, a gente está vendo aqui pelas imagens que estão passando ali do seu ladinho, é coisa demais que tinha ali dentro dessa casa, hein? Muita coisa, Natália, muita coisa mesmo. E são jovens, bastante jovens, com passagens. Os três foram presos, o rapaz e as duas moças? Os três foram presos, vai ser encaminhado à central de Fragante para fazer o procedimento.